Boa tarde a todos e todas, né, cumprimentar aqui os colegas servidores públicos do Estado de Minas Gerais que estão presentes na Assembleia, pessoal de casa, né, e o pessoal aqui da mesa, cumprimentar na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, nossa eterna companheira, guerreira, né, aí na defesa do serviço público e dos servidores públicos em Minas Gerais. Sou vice-presidente do Sergios Migos, sindicato de servidores de justiça de primeira instância e o nosso objetivo aqui na fala, né, nós vamos ser rápidos, até porque foram excelentes participações até aqui que já deixaram, sem dúvida alguma, né, o prejuízo que será para a população mineira a privatização da Sergios Migos e da Copasa. Mas o Sergios Migos é contrário à privatização de qualquer serviço público, principalmente água e energia elétrica, que são serviços indispensáveis, serviços essenciais. E por quê? Quanto menos serviço público, menos justiça social. Só há justiça social com serviço público. Então nós não podemos admitir de forma nenhuma essa ideologia do governo Zema de privatizar o Estado de Minas Gerais. Isso a gente não vai admitir. E, o segundo ponto aqui, eu gostaria de mandar um recado, né, na linha do que a nossa companheira Denise aqui já disse anteriormente, mandar um recado especialmente para a população mineira, para o povo de Minas. Eu acho, na verdade eu não acho, né, eu tenho certeza que o governo Zema acha que a população mineira é burra, ou no mínimo boba, né. A gente percebe isso claramente com as justificativas que o governo utiliza para os seus pleitos. Agora, especialmente, a privatização das nossas estatais e a retirada do direito do povo mineiro de decidir sobre essas privatizações. A justificativa de que a venda das estatais vai ajudar o governo de Minas a se recompor economicamente, isso é um absurdo. Eu não sou empreendedor, mas é uma regra comezinha do empreendedorismo. Se você quer se restabilizar financeiramente, você tem que abrir mão daquilo que te dá prejuízo. E o governo Zema quer abrir mão daquilo que lhe dá mais lucro. Mas a resposta é simples, é querer entregar para os seus amigos da iniciativa privada, dos seus colegas empresários, né, uma coisa que dá lucro. E isso a gente não pode admitir de forma nenhuma. E outro recado que eu mando para a população, preparem-se. Se o governo Zema privatizar a Copasa e a Semix, se a gente deixar isso acontecer, a sua conta de luz vai aumentar, a sua conta de água vai aumentar. Nós já vimos aqui o exemplo lá de ouro preto. E você vai ficar sem o serviço público. Porque, infelizmente, a grande maioria da população mineira, que são os pobres, não terão condição de arcar com o custo que vai ser colocado aí para o serviço. E aí, se me permitem mais 20 segundos, eu queria mandar um recado também, aproveitando a oportunidade, para os nossos deputados e deputadas aqui dessa Casa Legislativa. Mais uma vez, o governo Zema, desculpa, demonstra total desprestígio à nossa Casa. Assim como ele está tentando fazer na implementação do RRF, que ele está ignorando aqui a democracia, está ignorando, ele está atropelando a Assembleia Legislativa, tentando impor aqui em Minas Gerais o RRF, através de medidas judiciais, sem debater aqui nesta Casa o regime de recuperação fiscal. Mais uma vez, ao tentar diminuir o quórum para aprovação de privatizações, ele diminui o poder dessa Casa Legislativa. E isso a gente também não pode admitir, como sendo aqui os representantes da população mineira. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço a todos. E o sindicato aí dos servidores do Poder Judiciário estarão firmes nessa luta contra a privatização das nossas estatais. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada.